Se o palanque à moda antiga, com políticos aos perros, em praça pública, soltando foguetes, a caça de votos já estava em extinção, a pandemia acabou enterrando de vez a surrada tática. Os tablados agora são digitais e não tem como garimpar eleitores com showzinhos ao ar livre. Como abelhas em busca de néctar, políticos de todos os matizes se agitam zumbindo propostas para garantir o nosso precioso voto. Chegou a hora do troco, não se deixe enganar pelos espertarões de ocasião. Olho no olho, vereador que facilitou leis contra os pais de família, permitindo, por exemplo, aumentar o nível de ruído, atrapalhando o sono dos trabalhadores? Troco nele, mostre sua força impedindo que profissionais da política, com décadas de orgia às custas do contribuinte, se perpetuem no cargo. São muitos os exemplos de enganação. Na hora do troco do voto, não podemos eleger quem está disposto a receber sem trabalhar? Ou, pior ainda, atuar apenas por interesses pessoais ou de grupeiros irresponsáveis? Fique esperto!